Música Será realizado nos dias 29 e 30 de novembro em Maceió a quinta jornada alagoana de contabilidade. O evento profissional é considerado o maior do setor já realizado aqui no estado e deve reunir cerca de 700 participantes e mais de 20 personalidades da área contábil de todo o Brasil no espaço armazém no bairro do Jaraguá. Na programação, palestras, rodas de conversa, debates, premiações de trabalhos científicos e uma feira de negócios que vai colocar os participantes junto dos principais fornecedores de serviços para a classe contábil.